Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar para vocês esse belíssimo sobrado localizado aqui em Osasco Pessoal, vem comigo Nós temos a garagem com vaga para dois carros cobertos Temos uma sala bem ampla pessoal Nós temos um lavabo A cozinha também bem ampla Com o lindo planejado Nós temos o corredor coberto Claro, não podia faltar né pessoal Aquela churrasqueira, reunir os amigos, familiares, final de semana Imagina você aqui ó Curtindo sua família Que bacana hein Aqui nós temos a edícula pessoal Um espaço bem amplo Temos a área de serviço Nós temos mais um cômodo aqui ó Bem amplo E temos mais um banheiro aqui ó Que faz parte da edícula Show de bola né pessoal Na parte de cima nós temos mais dois dormitórios Vamos lá conhecê-la Aí pessoal Primeiro dormitório Dormitório bem amplo Com planejado Ventilador de teto Banheiro Banheiro Um lindo acabamento Box de vidro Perfeito E aqui nós temos o segundo dormitório pessoal Também bem amplo Com um lindo guarda roupa planejado Pessoal é isso aí Ficou nesse litro de localização Aqui no quilômetro 18 Osasco A poucos metros da estação Comandante Sampaio Bem próximo aqui da Avenida dos Autonomistas Temos todo tipo de comércio Bem próximo Padarias Farmácias Escolas Tudo bem próximo Ponto de ônibus também pessoal Aqui na Autonomistas E é isso aí Para mais informações Acesse nosso site Hoje de uma visita conosco Estaremos aguardando Até mais